Bom, eu sou o Carlos Lopes do canal Maravilhas da Natureza, sou terapeuta na área de fitoterapia e remédios naturais. Eu vou falar hoje pra você a respeito de muitas frutas, alimentos e remédios naturais que fortalecem o nosso sistema imunológico. Pra quem não sabe, nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa do nosso organismo. Por exemplo, diz-se que quando o nosso sistema imunológico está alto, é até comprovado pela medicina e pela ciência, quando o nosso sistema de defesa está alto, o nosso sistema imunológico, nós não adoecemos com facilidade. Você imagina, você lembra de uma época em que todas as pessoas na sua casa griparam e você não gripou? Isso aconteceu porque o seu sistema imunológico estava alto. Seu sistema imune, seu sistema de defesa estava em alta. Então, quando o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do nosso organismo, que são defendidos, nosso corpo se defende por meio de células brancas, que são chamadas leucócitos, que servem como soldados. Constantemente, essas células brancas, que compõem o nosso sistema imunológico, estão nos defendendo de vírus, bactérias, uma série de doenças que poderiam até nos causar danos. Talvez nós nem percebamos, mas o nosso sistema imunológico está trabalhando todo o tempo. Então, existem alimentos e existem remédios que fortalecem o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Bem, sem muita enrolação, vou aqui citar algumas das que eu conheço, são muitas, uma variedade muito grande, de plantas e remédios naturais que podem fortalecer o nosso sistema imunológico ou nosso sistema de defesa. Bem, a primeira que eu gostaria de mencionar é a grande capacidade que a vitamina C, ela tende a aumentar o nosso sistema imunológico. E onde nós encontramos a vitamina C? Às vezes se compra na farmácia, de forma sintetizada, mas a melhor vitamina C é a vitamina C que nós podemos encontrar nos alimentos, por exemplo, a acerola. Quando se fala em vitamina C, geralmente as pessoas associam com a laranja ou com o limão. O limão é uma fruta fantástica, mas em questão, em quantidade de vitamina C, a acerola tem 100 vezes mais vitamina C, que é o ácido ascórbico, ela tem 100 vezes mais do que no limão. Como se faz? Você pode comer 3 frutinhas de acerola por dia, já é o suficiente. Não é necessário você fazer um suco de acerola ou tomar vários sucos de acerola, porque aí vai a questão do açúcar que, em grande quantidade, no suco ele vai fazer mal. Então é melhor você comer acerola. Pode comer acerola verde, vez por outra, não sei se você tem acesso à acerola, mas se você tiver acerola, é uma ótima opção de você fortalecer o seu corpo com uma carga de vitamina C da acerola e vai fortalecer o seu sistema imunológico. Lembre-se que a acerola tem vitamina C 100 vezes mais do que no limão. Uma outra coisa, ou um tubérculo que você pode ter, que muitos falam a respeito dele, é o açafrão ou a cúrcuma. O açafrão é anti-inflamatório, ele tem a capacidade também de ajudar o nosso sistema imunológico. Ele tem a capacidade de desinflamar o nosso corpo. Então quando o nosso sistema imunológico está baixo, nosso corpo fica inflamado. Então o açafrão ou a cúrcuma, ele pode aumentar o seu sistema imunológico. Como você faz? Você pode fazer o chazinho do açafrão, colocar umas três rodelas do açafrão e tomar três vezes ao dia uma xícara de chá. Agora tem um detalhe no uso do açafrão. Se você usar o açafrão sem a pimenta preta, sem pimenta, a absorção dos princípios ativos do açafrão vai ser mínima. Então para que você tenha uma boa absorção dos princípios ativos do açafrão é necessário que você coloque também um pouco de pimenta. A pimenta preta que é a pimenta do reino. Você pode colocar que é excelente. Uma outra coisa que fortalece o seu sistema imunológico é o gengibre. O gengibre tem a capacidade de combater vírus, bactérias. Inclusive pessoas que estão com resfriado, com gripe ou até mesmo com febre podem tomar o gengibre. O gengibre aumenta a temperatura do corpo para que o corpo possa matar vírus e bactérias. Só um detalhe, quem tem problema de pressão ao tomar o gengibre observe se ele vai mexer com sua pressão. Se não mexer com sua pressão, tudo bem. Mas é uma excelente opção o chá de gengibre, que é da mesma família do açafrão. Uma outra coisa que talvez vocês não ouviram falar é numa planta chamada equinácea. A equinácea é uma flor muito bonita e há muito tempo se faz remédio da equinácea. A equinácea é conhecida como uma das plantas que mais aumenta o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Ela é bastante indicada para pessoas que têm problema de imunidade baixa, quem gripa com facilidade, pessoas que geralmente têm facilidade em adoecer, que têm um sistema imunológico baixo. Equinácea. Se você fizer uma pesquisa a respeito dessa planta, equinácea é excelente para aumentar o seu sistema imunológico. Tem uma outra planta que é essa que eu acredito que ela é mais desconhecida, que é chamada astragalus ou astragalus. Segundo se diz uma história que em tempos passados na China, o imperador chinês e toda a família do imperador, eles usavam astragalus. E esse era um dos motivos de a família do imperador, eles demoravam muito para morrer. E é interessante que eles sabiam dos efeitos medicinais do astragalus, por isso que eles faziam uso. Mas quem fosse pego tomando o astragalus, eles mandavam matar, porque eles queriam que só eles tomassem o astragalus. Eles diziam que era uma planta que ninguém podia usar. Era uma planta que era protegida pelos deuses. Inclusive eles atribuíam a longevidade deles, eles diziam que eram os deuses que protegiam eles. Mas na verdade eles faziam uso do astragalus ou astragalus. Você também pode fazer pesquisa, pode pesquisar sobre o astragalus, que também é uma outra opção para aumentar o seu sistema imunológico. Uma outra opção também que tem de aumentar o sistema imunológico é o ginseng. Aqui no meu canal tem um vídeo falando especificamente da capacidade do ginseng de aumentar o nosso sistema imunológico. Uma outra opção também que se tem é o chá de manjericão. Aqui no vídeo também no meu canal, ou melhor nesse canal, tem um vídeo falando especificamente do manjericão. Um outro também é a planta vique, que ela é muito boa para pessoas que têm problemas respiratórios. O hortelã, que também tem um vídeo aqui nesse canal que fala sobre essas plantas. E você pode fazer uso de chás. Você pode tomar chás vez por outra para fortalecer o seu organismo. E sempre deve ter cuidado com a sua alimentação, porque tem alimentos que deixam o nosso corpo ácido ou inflamado e tem alimentos que deixam o nosso corpo alcalino. Nosso corpo deve ter um pH de 7,5, que é o pH ideal. O pH, quando se fala em pH, é a acidez. Nosso corpo, se ele tiver ácido, se ele tiver muito ácido, ele vai causar inflamação, o nosso sistema imunológico vai baixar. Então, em outro vídeo eu vou falar sobre isso, sobre a questão do pH, da acidez do corpo. Então, quanto mais você comer, usar coisas naturais, mais o seu sistema imunológico vai ficar forte, a acidez do seu corpo vai ficar em uma posição normal e vai favorecer a sua saúde. Quanto mais você usar coisas naturais, produtos naturais, plantas, frutas naturais, você vai ter uma saúde melhor. Não estou aqui querendo dizer que quem usa plantas medicinais não adoece. Não estou aqui querendo dizer que se você usar essas frutas aqui que mencionei, esses alimentos, você não vai adoecer. Uma outra que também gostaria de citar é o alho. O alho é excelente para matar vírus e bactérias. Inclusive, ele foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, foi descoberta as propriedades medicinais do alho. O alho é muito potente em aumentar o sistema imunológico, combater vírus e bactérias. Em outro vídeo, eu vou falar especificamente do alho e do limão, porque o limão também é fantástico. O limão tem mais de 100 mil artigos científicos falando a respeito do limão. Todos os artigos que você vê falando do limão é falando bem. Se você vê alguém falando mal do uso do limão, é porque precisa estudar mais. O limão é uma fruta fantástica. É uma das frutas mais completas que Deus criou e colocou na natureza. Logicamente, como eu já falava, a quantidade de vitamina C do limão, em comparação com a acerola, é bem pouca. Mas ele tem outras propriedades medicinais. O limão em jejum, todo dia de manhã, você espreme o limão em um pouco de água, toma sem açúcar, com o canudo, para não estragar os maldos dos dentes. Você vai estar fazendo algo excelente para o seu corpo, para o seu sistema imunológico. O limão é excelente. Se você tiver o hábito de tomar limão todo dia em jejum, você vai ver como dificilmente você vai gripar, porque o limão é fantástico. Ele tem muitas e muitas propriedades medicinais. Não dá para falar aqui nesse vídeo, porque o limão é o rei dos alimentos. E também é um remédio muito bom, um remédio natural. E tem pessoas que tomam o alho com o limão. O interessante é que o limão neutraliza o mau cheiro do alho. Ou digo assim, aquele cheiro forte do alho. Não necessariamente o mau cheiro, mas aquele cheiro forte do alho. É uma opção também para você fortalecer o seu sistema imunológico. Muito bem, eu vou parando por aqui. O vídeo pode ficar grande. E a gente sabe que a maioria das pessoas não gostam de assistir vídeos muito longos. Mas se você gostou dessas informações, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, dê o seu gostei, compartilhe essas informações com pessoas que você sabe que vai se beneficiar com essas informações. E se você quiser fazer bom uso das plantas medicinais, dos alimentos para a sua saúde e da sua família, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um treinamento, um curso que você vai poder ter acesso imediato. A partir do momento que a sua compra for aprovada, imediatamente você já recebe o curso online. E você começa a estudar e aprender muito a respeito das plantas medicinais. de fazer bom uso das plantas medicinais, as plantas que aparecem no seu quintal, talvez aí onde você mora. E para todo lado que a gente anda, a gente vê plantas medicinais. Agora, a questão é, você sabe identificar, você conhece os princípios ativos de cada planta e utilizar da forma correta? Então, se você deseja investir mais na sua saúde ou evitar problemas de saúde sérios, invista no conhecimento a respeito de plantas medicinais. É um curso excelente de fitoterapia. Você vai aprender muita coisa boa a respeito do uso das plantas medicinais, como usar a quantidade correta e os princípios ativos e a toxicidade de cada planta. Muito obrigado por ter ficado comigo nesse vídeo e até o próximo vídeo.